Fala pessoal, Miguel Parejo do canal MP Decorações Pessoal, vamos para mais um passo a passo Passo a passo de hoje bem simples Mas que vai fazer muita diferença aí na sua vida Tenho certeza Vamos estar fazendo uma tinta caseira Utilizando apenas aqui Massa acrílica Pigmento e água Tenho certeza que esses ingredientes Você tem aí na sua casa E vai economizar muito Talvez você está vendo esse vídeo e não tem condição de comprar um galão de tinta Que a gente sabe que não é barato Um galão de tinta E hoje vamos aí com uma dica para te ajudar Tenho certeza Aqui eu separei um pouco Eu vou fazer pouca quantidade só para mostrar para vocês Que dá certo Mas aí você vai fazer uma quantidade maior Se você for pintar uma parede aí da sua casa Vai ficar muito toque Você vai ver aí Eu separei aqui massa acrílica Massa acrílica Aqui o que você vai fazer Vai jogar a massa acrílica Vai jogando a água A água de pouco em pouco Até chegar na consistência que você quer Se você quiser uma tinta É gosto Uma tinta um pouquinho mais grossinha Mais rala É do seu gosto E vai misturando Aqui eu estou utilizando uma colher mesmo Mas lembrando Se você for fazer uma grande quantidade Quiser usar aqueles batedores Quiser usar um pedacinho de madeira maior Aí fica também Da sua escolha Da sua preferência Aqui como é pouca quantidade Eu vou bater mesmo com Uma colher Para você ver como que é fácil de fazer E rende bastante Vou misturando aqui Até chegar na consistência Ideal aqui Que eu quero Depois que você misturou Colocou a água Você vai misturar Chegou na consistência Que você deseja O que você vai fazer Vai colocar o pigmento O pigmento da cor Também é particular Eu aqui vou estar utilizando O pigmento verde Vou utilizar a cor verde E você escolhe a sua cor Que você for pintar a sua parede Vou colocar aqui E vou misturar Tá vendo aí pessoal Depois que eu misturei Com o pigmento Tá numa consistência legal Não tá uma tinta aguada Pra quê? Pra render legal aí E cobrir De forma bem bacana A nossa parede Lembrando aqui pessoal Agora Que essa tinta Você pode pintar Se a sua parede Tiver direto no reboco Se você não tiver dinheiro Pra emmaçar Pode pintar direto no reboco Pode pintar A parede sem estar emmaçada Pode pintar Ou ela só tá selada Pode pintar em cima Da parede selada E aqui Se você quiser Utilizar ela branca Da maneira Não pode utilizar ela Só com a água E a massa Não vai dar certo Se você quiser ela branca Você tem que usar O pigmento branco Pra fazer a cor branca Aqui eu fiz da cor verde Lembrando que cor Também é opcional Se você quiser Utilizar outra cor Pode E agora A gente vai estar fazendo O teste dela E também você pode usar Tanto o balado interno Quanto o palado externo Tranquilamente Aqui agora Não ia ter graça Se eu tivesse feito E não mostrasse pra vocês Aplicando Agora a gente vai fazer A aplicação aí Da tinta Pra você ver Como que dá certo demais Aí pessoal Olha como que ficou a diferença Ainda tá em processo Ainda tá em processo de secagem Ainda tá secando Pode ver que alguns pontos Ainda escuro Porque ainda tá secando Mas eu já vim Mostrar pra vocês Como que tá ficando Só Qual é a diferença Eu ia passar na placa toda Mas eu deixei Pra mostrar pra vocês O antes e o depois Isso Não tá emaçada Só tá com um branco Aqui na placa É uma placa de trael Imagina sua parede Emaçada E você vindo Com essa tinta por cima Fica top demais Dá super certo Lembrando Pode fazer Tanto no lado interno Tanto no lado externo E sai Economiza muito dinheiro Sai bem baratinho Espero aí Que você tenha gostado De mais essa dica Do nosso canal De mais esse passo a passo Foi feito com muito carinho Se gostou Eu te peço Se não é inscrito no canal Se inscreva no canal Já se inscreva Ativando o sininho Das notificações E não esqueça De deixar seu like aí E compartilhar com seus amigos Em todas as suas redes sociais Fique com Deus E até a próxima